Ai meu Deus, corre, 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 ai meu Deus, puta que pariu, caralho, tá chovendo pra classe de olhos aqui Ai, que enfim, não, mãe, cheguei Mano do céu, deixa eu limpar essa câmera, né, primeiramente Caramba, gente, que isso que acabou de acontecer Que chuva é essa, que longinha que tá fazendo, que meu Deus do céu Enfim, estou aqui na casa do meu irmão, acabei de chegar Caso meu irmão, não é? Caso meu Renato, não sei Ai, ai meu Deus Nossa, eu corri muito Mas agora, eu vou entrar aqui na casa do meu irmão Vou pegar aqui a chave, porque eu tenho a chave da casa dele Ai meu Deus, não tô achando Só que não faltava essa Ai, achei Achei a chave Cara, pra quem quer ver esse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada que tá acontecendo Vou explicar pra vocês Esses dias não, faz um tempinho que eu não beijo a minha família Eu não sei pra onde mais correr Então, o único lugar que me restou é a casa do meu irmão Então, eu acabei de chegar aqui Vou ficar uma noite aqui na casa dele Fechou o outro, né, que hoje Porque eu tava dormindo na casa do Henrique Cadê a luz? Cadê a luz? Ai meu Deus, cadê a luz? Voltou Enfim, eu fiquei alguns dias na casa do Henrique Só que eu não queria ficar incomodando ele Porque eu tava na casa da Ana Júlia também Só que eu não queria incomodar a casa da Ana Júlia Mas enfim, vou abrir aqui agora Ai meu Deus, é pra cima? Gente, como que abrir isso? Como que abrir isso? Eu não tô conseguindo abrir a chave Ai, cadê a luz? Que susto! Eu tava conseguindo abrir Obrigado Tá bom Mano, que susto Enfim Agora, vou passar uma noite aqui na casa do meu irmão Já tô com a minha malhinha toda Ai, não dá pra ver nada aqui, gente Olha lá, abaixo Eu acho que tem greve aqui Ai meu Deus do céu Ai, ai Olha que bom Mais um quarto do meu irmão Mais um quarto aqui Ai meu Deus Gente, esse quarto tá arrumadinho Deixa eu fechar aqui a porta Fechei sem minhas luzes Caramba Eu tinha que falar baixo, né Porque o pessoal tava lá curtindo E eu ia chegar de mansinho E quem podia me ver Só que, né Me viram Leveu um susto Mas tá tudo bem Ai, enfim, gente Agora Não sei se eu troco de roupa Se eu coloco no pijão Não sei Mas eu acho que vou pedir um lanche Pra eu comer Porque eu tô morrendo de fome Já que vou passar uma noite aqui Eu vou pedir um lanche pra eu comer Porque eu tô com fome, né Mas enfim Pra quem caiu desse vídeo para quedas E não tá entendendo nada O que tá acontecendo Vou explicar pra vocês Seguinte Minha família Desapareceu Não sei onde eles estão Mas tem um porém Eu vou ler pra minha mãe Agora Espero que ela atenda eu Pelo amor de Deus Senão eu tô lascada Meu irmão Ele tá fazendo uma viagem Eu acho Não sei onde ele tá Sinceramente Porque pra ele não estar Brigas Teve muita discussão Teve uma menina louca E também teve uma briga Minha e dava like Porque ela tava dando em cima dele Sinceramente Eu acho que eu não mereço isso não Porque eu quando vi aquela coisa Aquela cena na verdade Eu odiei Sinceramente Eu me senti muito mal Mas enfim Já tá bom Já tô aqui em Londrina Já estou de volta Só que agora eu quero saber Onde tá minha mãe Meu pai e o Leo Né Porque Isso é importante saber Enfim Agora Eu vou tomar um pouquinho de água Porque Eu tô salivando Preciso de uma garrafa Onde tem uma garrafa? Será que aqui tem água? Não Não tem Aff Tô com sede Tô com muita, muita, muita sede mesmo Mas enfim Vou tirar esse tênis aqui Ai Tira, tira, tirei Ai Agora eu vou Ligar pra minha mãe Espero que ela Realmente Me atende Se não lascou Literalmente Ó Já tô ligando aqui pra ela Vai, atende, 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 atende Vai, 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 vai Atende Mano Ela não me atendeu Eu vou ficar muito, mais Muito, muito Oi Entendeu Oi filha Oi mãe Nossa, finalmente ela me atendeu Depois de um mês Tudo bem e você? Como você tá? Você sumiu, né? Aconteceu tanta, tanta coisa É Ai, nossa mãe Sério O quê? Onde eu tô? Onde você tá? É Como assim? Não sei Eu acho que eu não sei, né? Eu tô aqui no desafio do Renato Aqui no Na Braves Mentira Sério? Que legal Você vai ganhar um carro Então É, tô concorrendo Filha Nossa, deixa eu aumentar Até o volume aqui Que eu tô meio surda Tô concorrendo A gente tá fazendo uma Uma casa No meio da chuva Aqui Cara, é Realmente tá chovendo Eu acabei de correr No meio da chuva O Léo tá com você? Tá uma loucura O Léo tá Ele veio ajudar Pro Regravar Tá E o pai Todo mundo Felipe Eu te mandei uma mensagem Mas foi uma correria Danada E Depois eu te conto tudo Eu tô no meio da prova Mas tá tudo bem O pai O pai e o Felipe Eu acho que foram pescar Tá No acampamento Sei lá Ai que legal Tá, eu só queria saber De uma coisa Eu queria saber Não, não, não Eu preciso saber da casa Mãe Tá ouvindo? Mas tá tudo bem com você, né? Tá tudo bem Só quero saber de uma coisa Filha, eu preciso desligar Não, mas eu preciso falar O que aconteceu com a casa Mãe, o que aconteceu com a casa? Ah, tá Entendi E ela te ligou na minha cara Ah, tá Entendi Liga pra ela de novo Tô ligando Mãe, ela tá no negócio do Renato, véi Que negócio legal, ju Ô, mãe, você te ligou na minha cara? É isso mesmo? Filha, tô participando da prova Eu não posso perder pontuação Nem o celular Nem sei por que tá pegando aqui Porque ninguém pega Eu tô com saudade de você Então vai ser por mim Tá bom, mãe Vou torcer pra você Só que você não me respondeu Minha pergunta, tá? Mãe, eu tô sabendo A casa tá lá, ué Vixe, eu vou saber Aham Tá bom Por quê? Ué, mãe? Você não tá sabendo? Você não tá sabendo? Mãe, como assim você não tá sabendo? Ah, eu fui um dia na casa Tá, tá Eu vou falar Eu fui um dia na casa E a casa literalmente Tá sem móveis nenhum Sofá, sem televisão Sem cadeira Sem meu colchão Sem a minha cama Sem minha Sem nada Sem nada Literalmente sem nada E sem comida Sem nada, mãe Literalmente sem nada Quando eu cheguei naquela sala E não vi Quando eu cheguei naquela sala Mãe, escuta, escuta Quando eu cheguei naquela sala E não tinha nenhum móvel E não tinha nada E eu fui lá na parte da bicicleta E não tinha nenhum móvel Eu fiquei tipo Caramba, o que que tá acontecendo? Você sabe de alguma coisa Que tá acontecendo? Não, eu não tô sabendo nada não Tô brincando, né? Pera aí, eu já tô indo O Marcelo tá ali, ó Já tô indo Tá, tá Eu não tô sabendo de nada não Como assim você não tá sabendo de nada, mãe? Agora é na hora de trollagem Tira sério Não é trollagem, mãe Pelo amor de Deus Eu tô falando sério Vocês criaram, ué Você vai voltar E nós vamos morar onde? Embaixo do bumbum Ah, tá Ah, entendi Enfim, mãe Eu tô aqui no quarto do Léo Porque realmente Eu não sei o que eu faço Onde eu moro Enfim, mãe Eu vou te ligar aqui, tá? Tá, tá bom Enfim, fica aí na casa do Léo Não tem problema Tá tudo bem E conversa com seu pai E as coisas estão em casa Lá vai ser doida Ai, não tá Tá, tá bom, tá bom Você não tá Sem tempo Depois a gente conversa Tá bom, mãe Depois a gente conversa Tá bom, mãe Ela tá te mandando beijo Tá bom Manda beijo pra ela Beijo, tchau Tchau, tchau Tchau Também te amo Saudades Tchau Tchau, tchau Não, obrigada Que eu pedi um pedido excelente Obrigado Ai, caramba Sai da avaliação Mas enfim Vou ver aqui o que eu peço E é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau